É, vamos entrar agora no parque dos dinossauros, vale dos dinossauros, não pode chamar de parque, né? Olha o dinossauro! O carnotauro, cheio de chifrinha. Esse parece um ideal. Esse aqui, só tá batendo o arroz. Ele faz barulho. Esse é que tem no filme lá. Olha o... Ele treina lá. Velocinho. Não sei, será? Acho que não, não sei. Não tem que ir aqui. Ó, proibido dar cigarro pro dinossauro. Esse aqui já estão uns maiores. Mas esse não se mexe. De metrô não. Mas que existiu de verdade? Que fez? É de mota? Ah, não. É de monto. Estegossauro. É de mota não. É de mota não. É de mota não. Estegossauro. Tem nois, né? Tem nois, né? Tem que sair da frente desse aqui, que ele vai dar uma cabeçada nois. Olha. É louca? Ele gritou quando a gente passou perto. Ó, tiranossauro ali, ó. Jesus. Lá no final, tiranossauro. Carrinho dos Flintstones. Ó, ele se mexe. Coitado com a banguela ali, ó. Caiu um avião ali, ó. Uma cachoeira artificial. Acho que você passar embaixo dele. Você mexe, né? Vai lá embaixo dele pra ver. Ali, ó, perto do pé dele, ó. Aí, ó. Perto do pé dele. Aí, ó. Se mexeu. Esse mexeu lá do chão. Vai abaixar o pescoço? Mexendo o rabo ali, ó. Mexendo o rabo ali, ó. Olha só. Tá escondido, ele. É, o tubarão voador. Shark needle. Olha, saindo do container. Olha lá. Vamos ver aí, ó. Olha aqui nessa roda. Ah, esse ali, ó. Virou o carro, ele. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Espegossauro. E esse aqui o quê? Será que o barulho deles era esse, né? Acho que nem era, nem parecido, né, com o barulho desse. Parasaurolófos. Parasauroló. Meio estranho esse, né? Tá vomitando. Mamenquissauro. Olha os ovinhos aqui, ó. Tá se mexendo os ovinhos. Tá mexendo o ninho. Não tá na balança ali, ó. O outro tá... Nanando ele mesmo. Nanando ele mesmo. É... Estérico-sauro? Ah, não. É estiro-co-sauro. Não é estérico-sauro. Estiro-co-sauro. Estirar-co-sauro. Estirar-co-sauro. Tiranossauro-rex matando o quê? Outro tiranossauro-rex. Tão brigando. Tão brigando. Esse aqui parece mais um alarme de perigo, o grito dele, do que um dinossauro. Fazer um vela. Grita aí. É isso aí. Conhecemos o vale dos dinossauros. Que perigo. Né? Muito perigoso esse vale dos dinossauros aqui. Sim. Gasta dinheiro. Perigo gastar duzentão em foto. É um perigo pra carteira, né? É. Pra mim é tão perigoso. Esses dinossauros devoram as carteiras da gente. Não sei o que acontece. Agora aqui a gente tá no Castelinho Caracol. Pelo jeito representa tipo uma vilinha alemã, alguma coisa assim. E a gente vai comer o after strudel. Isso que é muito bom aqui. Vamos comer alguma coisa aqui. Aqui a entrada acho que é quinze ou vinte reais, né? É um dos passeios mais em conta que tem em Gramado aí, se for ver. A entrada é quinze reais. Esse preço não é só aqui, né? É, pelo preço é só aqui. After strudel. Lá tem os doces, os cafés. Já passamos da hora do almoço, estamos com fome. Vamos ver o que que vão achar. Agora o Pro Hero 10 trava bastante. Então, aqui no Castelinho o quê? Caracol. Caracol. Castelinho Caracol. Vilazinha alemã. Caracol. E eu ingresso a quinze reais e dá pra trinta dias. Então pode ir, voltar amanhã ainda, comer de novo aqui. É, né? Você paga o que você vai consumir. Paga o que vai consumir. Então vale por trinta dias. Casinha de madeira aqui. Uma lojinha. Vamos ver a lojinha aqui. Ah, tinha que pagar o almoço. E chapéu. Doces. Pé de moleque. Fogãozinho a lenha. Aquele cheiro de fogão a lenha. E as louças. As canequinhas de lata ali. Era uma legalzinha, né? Aqui é essa casa-museu e casa-deixada. É a cara da antiguidade. Chique. Bem legal. Olha os ambientes aqui. Todos com... Nossa, muito instrumento musical aqui. Cítara. Piano. Máquina fotográfica. Bem legal. Olha só. Fotos antigas. Tem um quarto. Bercinho de madeira. Quarto de casal. Cadeira de balanço. Os guarda-roupa que duram a vida inteira. Esmalantida. Ó. Quarto de banho. Banho ali. E aqui que a gente vai tomar um cafezinho agora. Comer alguma coisa. Os reloginhos ali. Aquecedor antigo aqui. Aquecedor. Vamos subir agora, pô. Só tamo. Quarto de visitas. Quarto de visitas. Esse negócio ali é o quê? Um lavabo. Tipo um lavabo. Alguma coisicinha. Ou uma privadinha. Um banheirinho. Dispensa de celas de cavalo. Guarda-roupa. Objetos antigos. A dispensa de ferramentas. Serra. Ali tem umas limas de madeira. Tem um torno de madeira. Aqui uma sacada. Olha que legal. Sacadinha aqui. Botar uma cadeirinha aqui. Um livro. Aqui mais uma dispensa com objetos antigos. Ali parece um forno de cerâmica. Alguma coisa assim. Os pilões. Máquinas de costura antigas. Roupas antigas. Bem legal. Museuzinho bem legal. Olha. E agora vamos descer pra comer alguma coisa, né? Vamos. Valeu. Não tomamos café ali, não. Castelinho e caracol. Comi dois after strudel. Porque... Esse mundo não gostou muito. After strudel com nata. Aqui a casinha de chá e mel. Como que fala? Chá e mel? Essa casinha. Não sei, mas acho que vou mandar a gente voltar se a gente for pra cá. É, aqui. E não pode porque a flor foi o último que tinha pra visitar o castelinho. Aham. Então vamos tirar uma foto aqui e sai e volta. Essa aqui é a parte de trás do castelinho, ó. Os muros de taipas. Pedra. Um riozinho. Aqui tem um riozinho com algumas ferramentas, ó. Aqui um... Esse aqui é pra separar o feijão do... Da rama dele, né? Debulhador de feijão. Descascador de feijão. E aqui um debulhador... Acho que é um debulhador de milho, se não me engano. Um debulhador de milho. E aqui pra molar machado, faca. O que tiver ali foi esse, né? A pedra de amolar. Lá tem mais uns barracões ali. Vamos dar uma olhadinha naqueles barracões, ó. Ó, bem legal. Lá tem um trem com medo. Ó, aqui é uma serralheria. Aqui as serras na parede, ó. Aqui, ó. Acho que é de juntor de energia, ó. Serralheria. Não pode faltar. Ó, a serra da madeira aqui, ó. Ela vai puxando pra lá. Aqui, o que que é isso aqui? Isso aqui tem a ver com serralheria também. Aqui, eu não sei. Aqui, acho que... Eu não sei exatamente o que que é, mas ele tem alguma coisa que roda aqui, ó. Esse carrinho. Ó, as engrenagens pra fazer rodar. Acho que provavelmente o que faz rodar tá ali fora. Aquela... Aquele motor que tá ali fora, ó. Gigante. Vamos ver aquele motor ali. O que é isso aqui? Uma máquina a vapor. Ó, as rodas. É tipo um trem, né? É um locomotivo. Ó, aberto aqui. Vamos ver as pontas aqui, ó. Será que é esse rio que vai lá pra Cascar do Caracol? Não sei que rio é esse. Será que é esse rio que vai pra Cascar do Caracol? Não sei se... O que é esse rio que vai atrás? Não sei. Tchau, tchau. Tchau.